Saudar todos com a paz do Senhor, bom dia, gente, choveu, tá linda aqui, acordei, mas não tomei banho, lavei só o rostinho, né, cabelo solto, ai, ai, eu gosto de cabelo solto, mas na hora de comer tem que amarrar. Eu gostaria de ler aqui a palavra do dia, que fica em Marcos capítulo 2, versículo 13, adiante, que diz, a vocação de Levi, e tomou açaí para o mar, e toda a multidão, versículo 13, viu, ia ter com ele, e ele os ensinava, uma multidão ia ter com Jesus, e Jesus os ensinava aquela multidão. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse, segue-me, Jesus falou, segue-me, e levantando-se, o seguiu, aleluia, e aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, eita, Jesus, Jesus veio para ensinar, para quem pecou, né, para os pecadores e publicanos. Ah, mas o que era publicano? Era os cobradores de imposto. Ah, olha aí, publicanos, eram os cobradores de imposto. Quem que gosta? Ninguém gosta de cobrador de imposto. Ai, Jesus, misericórdia. E os pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. Olha aí, todos eles... Pecadores eram justamente aquelas pessoas que, além da medida. É que não obedeciam os mandamentos para a época, né? Eles bebiam-se, davam-se, davam-se, tudo, né? E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos, quem eram os escribas e os fariseus? Era aqueles que seguiam a lei. Ah, aqueles povo que seguiam a lei, sabe? Mostrava ser santo, mostrava ser... Ixi, eu sou o cara, né, que segue todas as leis. Mas que, na verdade, lá no fundo, era pior do que aqueles que não seguiam Jesus, né? E não seguia a lei, as normas. Vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos. Porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Olha aí, foi questionar porque Jesus estava comendo e bebendo com os publicanos, os cobradores de imposto, com os pecadores. E Jesus, tendo ouvido isto, Jesus ouviu, viu? Eles falaram com os discípulos, porque os discípulos não iam saber responder. Mas Jesus ouviu e disse-lhe, os são, não necessitam de médico. São pessoas curadas, pessoas curadas, que não tem doença e não precisam de médico. Mas sim, os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eita, Jesus! Isso é que nos alegra. Porque todos nós pecamos. Todo. Todos nós pecamos. E o bom disso é que Jesus veio para nós. Que reconhecemos que somos pecadores. E quando nós nos encontramos com esse Jesus, aleluia, nós procuramos nos santificar mais. para agradá-lo. E ser digna, como eu já falei, que Ele disse que foi para o Pai preparar um lugar para nós, para mim, para você. E quando chegar esse grande dia, Ele irá vir nos buscar. Mesmo que nós morremos, Ele diz que ressuscitará primeiro os que dormem, os que morreram. Os mortos. Ele ressuscitará. E depois nós os arrebatará. Para a glória. Para estar junto com Ele. Ô glória, Jesus veio para os doentes. Quem são os doentes? Os pecadores. Viu? Veio para nós. Então não se ache indigno de salvação. Não se ache indigno do amor dEle para contigo. Viu? Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Oh, manhã linda e maravilhosa. Chegou o horário do meu lanche, que é o material espiritual que nós alimentamos. E eu quero saudar todos com a Pai do Senhor. E um bom dia. Lembrando. Esse Jesus, Ele morreu por nós. Pelos nossos pecados. Ele carregou todas as nossas culpas. Culpas. Que culpa, irmã Celene? Todos os nossos pecados. A nossa negligência. Nossa transgressão. Oh, glória. E as nossas enfermidades, Ele carregou. Levou para a cruz do Calvário. Nós somos o quê? Nós somos livres. Nós somos sarados. No nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.